Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. O deputado Rodrigo Lago se reuniu com o governador em exercício, Felipe Camarão, acompanhado por uma comitiva composta por vereadores, ex-prefeitos e lideranças do município de Lagoa Grande e do Maranhão. Durante a reunião, foram discutidas as iniciativas do governo do estado em Lagoa Grande, com ênfase em temas relacionados à educação e infraestrutura. O deputado Zé Inácio usou as redes sociais para celebrar a sanção da lei federal que estabelece bolsa permanência para alunos do ensino médio. A iniciativa consiste em um repasse mensal para auxiliar despesas diárias dos estudantes. Aqueles que atenderem aos critérios estabelecidos receberão um valor adicional ao final do terceiro ano. A média mínima de frequência exigida é de 80% das aulas. Estas e outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br. Na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Tchau!